Tem notícias que vêm de Brasília e pinta aquele negócio de falando a interlocutores, aquele papo e tal, você pode até questionar, pô, será que isso aqui é verdade? Mas alguns são objetivos, são feitos de verdade, para que se torne notícia e confirme. É um balão de ensaio que é lançado. E o último dos balões, e que tem todas as características de que pode ser efetivamente desse jeito, é que o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, estaria com a intenção de contrapor Rodrigo Pacheco nas questões ligadas ao STF. Seria uma novidade? Isso não seria, eles não morrem de amores, as pautas a gente sabe como são tratadas, como já houve inúmeras batidas de cabeça ao longo deste governo, desde janeiro foram inúmeras, já tinha acontecido antes, mas ficou isso ainda mais evidenciado. E agora o que eu acho estranho, Zaidan, é que o Lira estaria dizendo para que os ministros do Supremo soubessem que as pautas relacionadas a mudanças na Suprema Corte que estão saindo do Senado, não teriam o mesmo apoio na Câmara dos Deputados e teria sim uma má vontade para que elas andassem, exatamente ao contrário do que já foi em outros momentos, com a Câmara ávida por situações ligadas aos ministros e no Senado, aquele respaldo que o Supremo sempre teve. É, e fica a dúvida, né Ronald, se ali secretamente o Pacheco não está torcendo para o Lira esbarrar tudo, né? Porque aí ele fica com a responsa de tocar essas coisas polêmicas adiante? É, e ao mesmo tempo ele fala, bom, eu fiz a minha parte, né? Foi ele que segurou. Eu apoiei a iniciativa. Porque o que o Pacheco quer, muito mais do que o mérito aí dessas propostas, é obter apoio para o Alcolumbre ser o sucessor dele, Rodrigo Pacheco, na presidência do Senado. O Alcolumbre está sedento pela presidência do Senado, inclusive está pressionando o governo, segurando algumas coisas na Comissão de Constituição e Justiça, liberando outras que não agradam ao governo e, ao mesmo tempo, abraçou essas causas todas, não por amor a elas, né? Mas porque quer voto. E ele está percebendo que essa união contra o Supremo, ela transcendeu os apoiadores do Bolsonaro dentro do Senado. Ela hoje atinge diversos partidos que se sentem ali incomodados com decisões do Supremo. Então, o Alcolumbre faz disso, tema de campanha, e o Rodrigo Pacheco é muito grato ao Alcolumbre. O Alcolumbre foi fundamental para o Rodrigo Pacheco ser eleito presidente do Senado, né? Então, ele quer devolver a gentileza, mas eu acho que ali, secretamente, ele está falando Lira, para essa bagunça, né? E as propostas, algumas são pertinentes, algumas reclamações são pertinentes. Por exemplo, a questão da maconha e do aborto são temas para o Congresso Nacional. Agora, diferentemente disso, porque eles colocam tudo num liquidificador só, marco temporal era uma questão de constitucionalidade. O discurso de que o Congresso legislou e o Supremo adotou posição diferente não é verdadeiro, porque a discussão era exatamente o que diz a Constituição a respeito. E aí você tem que perguntar para quem? Para o Supremo, não é? É o único lugar onde você pode discutir constitucionalidade. E aí eles fazem esses projetos muito ruins, inclusive a questão de faixa etária, né? Vamos aumentar para 50 anos a idade mínima para o sujeito entrar no Supremo. São bobagens tremendas, isso não tem nada a ver. Alguém pode ter 35 anos e reunir todas as condições para ser ministro do Supremo. Alguém pode ter 60 e não reunir. Não é esse o critério. A Constituição diz lá 35 anos. Agora, se querem mudar, façam PEC, aí é o direito do Congresso, né? Mudar o texto constitucional. Às vezes piora bastante o texto constitucional, mas é um direito. Agora, um projeto de lei, ele será contestado do Supremo. Tanto que a Soraya Tronic está tentando ali uma saída, que é o decreto legislativo. Porque ela é uma das que abraçam muito esses projetos, né? Que são muito ruins, insisto. E acho que o Rodrigo Pacheco não tem nenhuma ligação ali, ele não está nem aí para o teor desse troço. Ele quer agradar o eleitorado que vai decidir quem será o próximo presidente da casa, né? E parece também querer uma boquinha, que parece que é o que resta, no Tribunal de Contas. É o caminho de muitos, né, Zaidan? Pô! É vitalício, né? É, e com aquela sultuosidade que esses ambientes, esses tribunais oferecem aos seus membros, né? E pouca exposição, é bem sossegado. É, é. Pouco trabalho também, né? O povo é bem sossegado ali.